E de novo, bela bola do Bruno Alves, lá do meio-cão pra ele, vamos lá. Lá vem Mossoró, de frente pro gol, bateu pro gol! Gol! Olha, o Ipiranga tá assanhado, tá esfregando as mãos. Caprini, dá o passe, Mossoró, bateu de canhota! Gol! O empate na clube, o empate já me segue, o empate já me segue, atenção, perna direita, bateu! Gol! O orçamento do Paysandu, Muriel pela direita, cruzamento na área, Mossoró! Gol! Muito apagado. Vem trabalhando, o Ipiranga, olha que boa bola pro Neto Pessoa. Mossoró! Gol! E que golaço! Mossoró, camisa número 20! E que golaço! 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 E que golaço!